Oi, minha gente! Vocês estão bem? Você aí que quer fazer bariátrica, você já parou pra pensar o jeito que dá pra fazer isso? Aberta ou fechada? Se liga aí que eu vou te explicar o que é isso. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito a vocês que estão me vendo e lembrar que se você tá vendo pelo YouTube, aqui embaixo, ó. Então, inscreve, dá o like, joinha aí, que é importante pro videozinho. Mas, ó, voltando no nosso tema, hoje eu quero falar pra vocês sobre a diferença entre a cirurgia bariátrica aberta e fechada. Esses dois termos querem dizer, na verdade, o seguinte, a via de acesso por onde o cirurgião faz a sua bariátrica. Via de acesso, pessoal, é como é que você entra dentro do abdômen, sabe? É como que a gente vai fazer o procedimento. A cirurgia aberta, ela é feita com aquele corte aqui assim, nessa região abaixo desse osso, até pra cima do umbigo. Nessa via de acesso aberta, o cirurgião vai fazer um corte na pele, um corte na gordura, um corte no músculo, um corte no peritônio, que é um tecidozinho que reveste lá o abdômen por dentro, e aí ele vai conseguir ter acesso aos órgãos de dentro da cavidade abdominal. E nesse acesso, ele vai fazer o procedimento bariátrico, seja ele a gastrectomia vertical, que é o sleeve, seja ele o bypass. Já a via de acesso fechada é o termo que traduz pra nós entrar dentro da cavidade abdominal sem precisar de fazer aquele corte grande. É o que o povão chama de cirurgia do laser, cirurgia do furinho. A gente vai fazer pequenos orifícios no abdômen, e por esses furinhos que a gente faz, a gente vai encher o abdômen com um gás, que é o gás carbônico, a barriga vai ficar doce, tamanhozão, e aí a gente introduz uma câmera de vídeo e opera com umas pinças. Esse trabalho pode ser feito por laparoscopia convencional, que é quando o cirurgião pega na pinça diretamente e faz a cirurgia, ou pode ser feita por cirurgia robótica, que é quando a gente conecta nessas pinças o braço do robô e o cirurgião senta num equipamento e ele, com um joystick, como se fosse um videogamezinho mesmo, ele vai trabalhar, fazer a cirurgia e o robô reproduz esse movimento dentro do abdômen, tá? A cirurgia robótica é o que a gente tem de mais moderno hoje em dia no tratamento cirúrgico em geral. Então, assim, agora que você entendeu o que é esse negócio de técnica aberta e técnica fechada, para e pensa aí você que quer operar, qual que você prefere operar? Você prefere um corte grandão na barriga ou você prefere os buraquinhos? Sim, eu imagino que você prefere os buraquinhos. E eu também, e na verdade, hoje em dia, a técnica padrão para se fazer qualquer cirurgia abdominal ou eletiva, é claro que existem exceções, tá bom, pessoal? Mas, em geral, a gente tem que tentar fazer um procedimento grande, de grande porte que seja, mas por uma via de acesso minimamente invasiva, por esses furinhos. E a resposta para isso é muito óbvia, é muito clara e tem vários trabalhos já que mostram o quão benéfico é se fazer por uma via de acesso fechada. Dói muito menos, complica muito menos. A gente consegue enxergar o que a gente está fazendo na cirurgia de uma forma muito mais segura. Eu vejo um negocinho desse tamaninho ampliado, numa imagem 4K. Se está sem foco, eu mudo o foco. Se está escuro, eu coloco mais luz. Ou seja, eu consigo controlar melhor o ambiente cirúrgico. Isso sem falar dos equipamentos de grampeamento que a gente usa, os grampeadores cirúrgicos, que os grampeadores por vídeo ou por robótica, eles são muito melhores dos que os grampeadores de cirurgia aberta, os grampeadores convencionais. Então, aquele medo que as pessoas têm do grampo soltar, de ter fístula, de sangramento, ele é muito menor quando você faz a cirurgia por via fechada, seja por laparoscopia ou seja por cirurgia robótica. Além disso, a gente consegue ter um tempo cirúrgico mais rápido. Ou seja, eu consigo fazer o procedimento de uma forma mais rápida do que de corte. Ah, doutor, mas o corte você abre lá e fica aquele trem tudo pra fora. Você mete a mão lá e vê muito mais fácil, faz mais rápido. Não, você está enganado. No corte, no obeso, a gente tem muita dificuldade pra chegar nas regiões próximas do esôfago com a mão. A gente não consegue ver aquilo com a forma tão boa, de uma maneira tão adequada, como a gente vê na videolaparoscopia ou na robótica. Pessoal, então, não tenha dúvida. Se você vai ser submetido a uma cirurgia, seja ela bariátrica ou outro procedimento, é muito melhor pra você fazer a via de acesso fechada por videolaparoscopia ou por robótica. Você pode conferir essas recomendações no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A gente não recomenda fazer mais técnica aberta, salvo raras exceções, que às vezes a técnica laparoscópica não é factível de ser feita. Pessoal, eu agradeço muito você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Se você tá vendo pelo YouTube, inscreve, dá o like ou faz o dislike, se você achou que o doutor fala muito errado, o doutor é meio roceirão. Tem problema não, dá o dislike lá que a gente vai sobreviver. Gente, obrigado a vocês, um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho